Eu vou te apresentar duas ferramentas para você usar no seu próximo projeto audiovisual. Referências visuais são essenciais na hora de apresentar o conceito para um projeto. Eu gosto de usar essas duas ferramentas, que além de serem bancos de referências visuais, trazem também detalhes de produção. Primeiro, temos o iCandy. Esse site oferece uma variedade de tutoriais e uma boa análise sobre as técnicas utilizadas em diversos vídeos. Não importa se você é um iniciante ou um profissional, o iCandy tem conteúdo para todo mundo. E a melhor parte é que é completamente gratuito. A segunda ferramenta que eu uso bastante é o ShotDeck. É uma ferramenta mais focada na direção de fotografia. O catálogo do ShotDeck é bem grande e tem muitos filmes e séries. E você ainda pode usar filtros de pesquisa, como câmeras utilizadas, tipos de locação, composição de luz, se é cena interna ou externa. Enfim, é um site muito rico, tanto em quantidade de filmes, quanto em qualidade de imagens e de busca. O ShotDeck é pago, mas você tem um período de 14 dias grátis.